A nova imobiliária tem uma ótima notícia para você que está pensando em realizar o sonho da casa própria ou investir em um terreno. O residencial IP2 está com 100 lotes disponíveis. Com toda a infraestrutura entregue, pronto para você construir seu novo lar. Entre em contato hoje mesmo com a nova imobiliária e agende uma visita no local. Residencial IP2, com lotes disponíveis em todas as quadras do loteamento. Nova imobiliária, realizar seus sonhos é a nossa missão. Com a reforma do estádio Breno Ribeiro Duval, o jeito foi adaptar o espaço para treinamento das crianças e jovens do programa de atletismo mantido pela Prefeitura de Oswaldo Cruz no conjunto esportivo Jubileu de Ouro. Uma raia de 100 metros foi construída para as práticas de corrida e também uma caixa de areia para a prática do salto. As provas de lançamento do peso, dardo e outros serão feitos no campo de futebol do conjunto esportivo. E as provas do salto em altura serão realizadas também no mesmo local, só que no campo de vôlei de praia. O estádio está passando por uma reforma e o vestiário está sendo reformado. Como ia ter a entrada de muitos caminhões, tratores, se preocupamos com as crianças do atletismo. E como eles estão em ritmo de competição, a gente não poderia deixar eles sem o treinamento. E resolvemos fazer essa pista aqui, o conjunto esportivo Jubileu de Ouro, o professor Roberto Toboni. Fizemos essa pista, fizemos uma caixa de areia para salto lá, para eles não interromperem o treinamento, porque eles estão em fase de competição, está adequado. Se os pais quiserem vir assistir, tem arquibancada também para eles assistirem. Aqui nós temos água, temos vestiário, temos tudo. Essa medida vai durar enquanto a obra de reforma e ampliação do estádio Breno Ribeiro Duval continuar. Meu nome é Kayala. Eu achei muito bom, legal. E está muito bom também para eu correr. Antes tinha muita pedra lá no outro, então não dava muito para correr para treinar. Às vezes machucava o pé, poderia machucar. Isso, a gente vai adaptar tudo aqui também no campo, os lançamentos inclusive os nossos meninos fazem aqui no campo. E a mesma coisa vai acontecer com as provas de salto em altura. A gente vai colocar os colchões aqui e vai desenvolver toda a parte de técnica nesse espaço. A nossa maior esperança é que o nosso estádio logo esteja pronto para que a gente possa dar continuidade. Mas mesmo nesse espaço adaptado não vai faltar determinação para que a gente possa representar a nossa usada cruz sempre. Está sendo um local bom para treinar. A gente está se adaptando. Foi um local que eles fizeram com todo carinho e que está dando certinho para a gente treinar sim. A gente está fazendo um local que eles fizeram com todo carinho e que eles fizeram com todo carinho.